E aí, pessoal, tudo certo? Bem, eu espero que sim. Nós vamos continuar, então, o nosso assunto aí sobre o sistema imunológico linfático, tá bom? E nós paramos, então, da parte de alergia, então vamos continuar, né? Bem como nós já havíamos falado, né? A alergia, então, ela é uma resposta exagerada aí do sistema imunológico, não é? É isso mesmo. Então, qual a diferença entre alergia e intolerância? Bem, a alergia, né, como já dizemos, é uma resposta do sistema imune. Já a intolerância, na verdade, ela está relacionada a uma certa deficiência no corpo, no organismo de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose, tá? É porque ela não tem a capacidade, né, ou essa capacidade é reduzida, tá? De produzir uma enzima que se chama lactase, que ela é responsável por digerir a lactose, certo? Então, na ausência dessa enzima, a pessoa fica incapacitada de digerir a lactose, né? E isso pode ocasionar, por exemplo, se a pessoa ingerir aí algum alimento que contenha leite, né? E não seja sem lactose, ou, por exemplo, ela não tomou a enzima lactase antes de comer alguma coisa que tenha lactose, Essa lactose, ela não vai ser digerida e vai passar direto pelo organismo, tá? Normalmente, dá aí uma dor de barriga, né? É bem típico aí de intolerâncias, tá? Então, a intolerância, ela está referida à incapacidade da pessoa de digerir, né, e processar certos alimentos, tá bom? É bem diferente aí da alergia, que é uma resposta do sistema imunológico. Bem, então, vamos começar a ver as células do sistema imune. Bem, o neutrófilo, né? Neutrófilo, gente, é a célula, assim, maior quantidade presente no nosso sangue, tá? A gente diz que ele é o soldadinho ali da linha de frente da batalha, tá? É o primeiro que vai entrar em contato ali com o agente invasor, tá? E vai tentar defender o nosso organismo. Então, ele realiza a fagocitose, ou seja, ele consegue envolver esse agente infeccioso, é... fazer... trazer, né, pra dentro dele e realizar a digestão desse agente infeccioso, tá? Uma outra coisa também que é importante falar sobre ele é que ele faz quimiotaxia. O que é quimiotaxia? Ele libera agentes quimiotáticos, ou seja, agentes químicos que atraem as outras células do sistema imunológico para o local onde está ocorrendo ali aquela invasão por algum patógeno, tá? Então, quando ele libera essas substâncias químicas, né, todas as outras células entendem de que está ocorrendo uma invasão e elas conseguem localizar aí aonde é essa invasão, tá? Bem, o eusinófilo, ele está envolvido principalmente em processos de inflamação, né, ou seja, processos inflamatórios e alérgicos, né, e por contaminação por parasita, tá bom? Então, é muito comum você ver bastante eusinófilo quando uma pessoa está contaminada por parasita, porque o eusinófilo, ele não é uma célula que está em grande quantidade no sangue, toda, como é que eu posso dizer, ela não está sempre em grande quantidade no sangue, tá? Então, ela é encontrada no sangue, mas em pouca quantidade. Então, quando há o aumento da concentração de eusinófilos no sangue, isso é um grande indicativo de que a pessoa pode estar sofrendo um processo alérgico ou pode estar contaminada por algum parasita, tá bom? O eusinófilo, ele também realiza fagocitose, tá? Bem, o basófilo, ele está envolvido em processos inflamatórios e alérgicos também, tá? Ele está liberando aí estamina e heparina. Monócito e macrófago. Bem, nós dizemos que o monócito e o macrófago, eles são praticamente as mesmas células, tá? Eles só se diferenciam um pouco morfologicamente, porque cada um é encontrado em um tecido diferente, tá? Ou seja, o monócito, ele só é encontrado no sangue, tá? E o macrófago somente no tecido. Então, a partir do momento em que há a liberação de agentes quimiotáticos, né? Quando o neutrófilo lá faz a quimiotaxia, libera substâncias químicas que atraem as outras células para o local da invasão. Esse monócito vai estar presente no sangue, ele vai perceber, ele vai receber esse agente químico, essa substância química, e ele automaticamente vai migrar do vaso sanguíneo para o tecido conjuntivo. E no tecido conjuntivo, ele vai se diferenciar em macrófago, tá bom? E uma coisa importante do macrófago é que vocês têm que guardar aqui. Ele é o cara da fagocitose. Apesar de que os outros leucócitos façam também fagocitose, né? O macrófago, ele consegue, né? Ele tem uma capacidade muito maior de fagocitose, tá bom? E ele consegue também aumentar essa capacidade ainda mais, ele vira um super macrófago aí, fagocitando muito a partir do momento em que ele é estimulado pelo linfócito T. Mais para frente, a gente vai ver aí qual dos linfócitos T que estimulam esse macrófago para que ele consiga fagocitar ainda mais. Bem, então vamos falar desses tais linfócitos, né? Os linfócitos, eles são divididos em B e T, tá? Sendo que o linfócito B, ele atua principalmente, que nem eu já tinha falado para vocês, na memória imunológica, né? Ele guarda as informações de antígeno, né? Informações genéticas dos agentes aí invasores do nosso organismo, tá? Para caso ocorra alguma outra exposição. Esses agentes novamente, tá? E uma parte desses linfócitos B, elas se diferenciam em plasmócito. Então, não são todos os linfócitos B que vão ser de memória. Uma parte deles vai se diferenciar em uma outra célula que se chama plasmócito. E essa célula, ela é responsável por produzir anticorpos. Então, ela também é extremamente importante, tá bom? Bem, já os linfócitos T, como eu já disse antes também, ela é considerada, né? Eles são considerados as células-chefe do sistema imunológico, porque eles conseguem monitorar, né? Controlar toda a resposta imunológica, né? Eles conseguem estimular as outras células para que ocorra uma defesa mais eficiente, tá? Os linfócitos T ainda, eles são divididos em duas partes, sendo que elas são o T auxiliar e o T cito tóxico, tá? Essas siglas que eu coloquei aí para vocês, é só para que vocês entendam que existem outras formas de chamar esses linfócitos, tá bom? Porque pode acabar caindo aí no vestibular, né? E vocês não entenderem bem o que é. Nossa, a professora não falou sobre esses linfócitos. Na verdade, é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, aí embaixo eu coloquei para vocês outros termos também utilizados para identificação. Por exemplo, do linfócito T auxiliar, nós podemos chamá-lo também de linfócito TA, T helper, TH ou TCD4+. E da mesma forma, o linfócito T citotóxico pode ser chamado também de linfócito TC ou TCD8, tá bom? Então, é mais por curiosidade aí para vocês. Então, continuando. O linfócito T citotóxico, né? Ele é responsável por eliminar as células contaminadas do nosso organismo. Ou seja, né? Quando a nossa célula, ela é invadida por um vírus, né? Por exemplo, porque o vírus é um parasita intracelular, certo? Então, ele vai ser armazenado dentro da nossa célula, vai depositar ali seu material genético e a partir do momento que ele faz isso, a célula começa a trabalhar para ele, né? Ou seja, a célula já não serve mais para a gente, né? Serve somente para o vírus. Então, a partir desse momento, né? O nosso organismo, essa célula, ela precisa ser eliminada, né? De que forma, né? De que forma isso acontece? Então, através do T citotóxico, ele identifica que aquela célula está contaminada, tá bom? E ele consegue fazer com que ela seja eliminada através da indução da apoptose daquela célula, tá bom? Bem, já o linfócito T auxiliar, ele é responsável por ativar o linfócito B, que é o que eu tinha comentado com vocês, linfócito B e macrófago, tá? Sendo que na ativação do linfócito B, ele faz com que esses linfócitos, né? Uma parte dos linfócitos B se diferenciem em plasmócitos, né? Produzindo, então, os anticorpos que o organismo vai precisar para o combate aí do agente infeccioso, né? E no caso da ativação do linfócito T, né? Do macrófago, na verdade, da ativação do macrófago pelo linfócito T, é quando o macrófago consegue aí virar o supermacrófago e fagocitar muito mais do que o normal, tá bom? Então, para fechar aqui essas células e essa aula também, na próxima a gente continua o conteúdo, nós vamos fechar com a célula NK, que é a Natural Killer, né? Ela exerce basicamente a mesma função do que o T citotóxico, que é eliminar as células contaminadas, tá bom? Só que ela realiza isso de uma forma diferente. O T citotóxico, ele precisa que a célula indique para ele de que ela está contaminada e de que forma que ela faz isso, expondo uma proteína do vírus para fora da sua membrana. Então, ela vai pegar uma proteína que está sendo produzida ali para o vírus, vai colocar na membrana dela e dessa forma o T citotóxico, quando ele passar por ela, ele vai ver aquela proteína e logo ele vai entender que aquela célula precisa ser eliminada. Já a Natural Killer, ela não precisa dessa apresentação aí de proteína na membrana, tá? Ela consegue identificar de uma outra forma, que eu posso explicar para vocês em uma outra ocasião, porque é um pouquinho mais específica essa parte, mas o importante mesmo é que vocês saibam que ela consegue identificar as células contaminadas mesmo que elas não apresentem nenhum tipo de proteína do vírus na sua membrana, tá bom? Como que ela faz isso? Da mesma forma que o T citotóxico, tá? Como que ela elimina aí essa célula através de apoptose também, a indução da apoptose, tá bom? Bem, então, essa aula era isso, tá? A próxima aula a gente continua o conteúdo e até mais!